Doutor João, por que é uma tentação para os governantes de plantão interferirem na Petrobras? Ah, o brinquedo é muito interessante, né? Grande empresa, as áreas do mundo, petróleo, tem um monte de coisa que envolve essa aura de Petrobras. Mas o principal deles é o seguinte, é a tentação de fazer uma política fácil, no primeiro momento, bem-vinda ou simpática ao consumidor, que é você segurar os preços da empresa, os preços do petróleo. Então, as pessoas comprarem o combustível, que é um bem essencial para praticamente todo mundo, por um preço mais barato e, com isso, também, no primeiro momento, ganhar alguns pontos favoráveis à inflação. Foi o populismo econômico do presidente Bolsonaro? Acho que o Bolsonaro ainda não interferiu na política de preço, porque eu acho que a gente tem uma realidade, eu vejo as pessoas falarem que é outra hoje. Eu acho que a questão dos preços da Petrobras estão muito mais vinculados à questão do câmbio. Tem uma questão cambial no Brasil que precisa ser resolvida. O advogado aqui não vai falar quem tem que dizer. São os econometristas, os economistas que mexem com isso, que podem dizer. Mas é bastante claro que os preços de commodities que são precificados em dólares, todos eles estão desalinhados. E, aliás, o petróleo é o que tem menos percentualmente de subida. Soja, trigo, milho subiram muito mais que o petróleo nesses últimos meses. É que o petróleo tem toda essa aura. Acho difícil que o presidente possa, simplesmente pela mudança do controle da Petrobras, ter uma alteração de preços logo no primeiro momento. Aliás, outra coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, as pessoas se esquecem. Mas quando se aprovou, em 97, a queda do monopólio exercido pela Petrobras, o monopólio continuou da União, mas não é mais exercido exclusivamente pela Petrobras, também foi votado pelo Congresso, e houve um engafiamento entre todos os congressistas, a lei do petróleo. E a lei do petróleo, do seu capítulo 9, artigo 62, diz claramente que o governo exercerá o controle com 50% mais um das ações, no mínimo, e os acionistas preferencialistas não têm direito a voto. O que isso significa? Indica que, claramente, o comando é do Tesouro, e ele atuará isso de maneira bastante incisiva e forte. É essa autorização que o Tesouro tem. Não há qualquer governança que eu faça acordo entre parceiros, dentro do Conselho, vá lá na B3, faça qualquer chamego, que possa ser contra a lei. Querem mudar isso? Vão ao Congresso. Mas não vamos fazer um piquenique no campo, juntar as pessoas amigas, para dizer que essa governança é a governança que salvará a empresa. Doutor João, pela lei das estatais também, se elas tiverem prejuízo por uma medida do governo, o Tesouro terá que compensar a Petrobras, a estatal. Quem vai pagar por esse prejuízo e como? Olha, se o Tesouro saca dos seus recursos para pagar qualquer prejuízo, quem paga é o contribuinte. Em forma de imposto? Claro, somos nós que recolhemos imposto. Se ele vai colocar um imposto especial para isso, se ele vai tirar dinheiro de que ele gasta em algum lugar para pôr em outro lugar, mas é uma responsabilidade também legal. Aliás, diga-se, ainda para falar em governança, a Petrobras, depois do Petrolão, com seus papéis andando de lado, com muito problema, foi lá na B3 e falou, olha, eu quero ser nível 2 de governança de vocês. Abriram uma exceção, porque o nível 2 exige que se dê poder aos preferencialistas, inclusive para votar sobre questão de alienação patrimonial, aceitaram a Petrobras, melhorou, as ações melhoraram, o preço de petróleo subiu, oba, está todo mundo legal, de repente, em 2020, veio a Petrobras e disse, olha, eu não quero mais, eu quero desvincular essa cor de governança da B3, porque tem a lei das estatais e eu obedeço a lei das estatais, puro oportunismo. Então, onde eu quero chegar é que essa questão de governança, numa empresa estatal, controlada por lei e pelo governo, onde o minoritário não tem qualquer direito oligopólica, onde ela, não é que ela participa de um oligopólio, ela exerce esse oligopólio, você dizer que eu vou investir nela porque ela tem uma grande capacidade de governança, não dá. Os grandes fundos de asset management, os grandes fundos internacionais, investem na Petrobras, não por política de governança, mas pelo valor de seus ativos.